Sejam todos bem-vindos ao canal Natureza Viva! Neste vídeo, vamos conhecer um animalzinho muito pequeno, mas que tem uma importância muito grande para o ecossistema em que vivem. É o Tarsius de Sumatra. Mas antes, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações. O Tarsius de Sumatra é uma espécie de primata que vive nas florestas tropicais da ilha de Sumatra, na Indonésia, pertencentes à família Tarsidei. É um animal pequeno com cerca de 15 centímetros de comprimento e pesa cerca de 100 gramas. Os Tarsius são conhecidos por seus grandes olhos, que são usados para enxergar na escuridão. Eles são animais noturnos e carnívoros. Passam a maior parte do tempo caçando insetos e pequenos vertebrados. Eles também são excelentes saltadores, pois podem saltar até 10 vezes o comprimento do seu corpo, o que os torna excelentes escaladores e caçadores. São animais sociais e vivem em grupos de até 10 indivíduos. Eles são monogâmicos e a fêmea dá à luz a um filhote por vez. Os Tarsius estão ameaçados de extinção devido à perda de habitat e à caça. As florestas onde vivem estão sendo desmatadas para a agricultura e para a construção de infraestruturas. Além disso, eles são caçados por sua carne e por seus olhos, que são usados na medicina tradicional. O Tarsius de Sumatra é um animal fascinante e que está ameaçado de extinção. É importante proteger essas espécies para que possamos continuar a aprender sobre eles e para que eles possam continuar a viver em seu habitat natural. E é isso aí pessoal, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e compartilhe com seus amigos. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Legendas por Querida Criança de Deus